São Francisco de Assis foi pintado por muitos artistas. Aqui no MASP, Museu de Arte de São Paulo, você encontra uma obra de 1600. Agora eu vou te mostrar outros pintores que retrataram o santo nascido em Assis, na Itália. Êxtase de São Francisco com os estigmas é do pintor El Greco. Essa é uma das passagens mais emblemáticas da vida do santo. Em uma de suas meditações, Francisco viu a figura de um homem, com asas, pregado a uma cruz. Aos poucos, Francisco sentia feridas no corpo. Ficaram as marcas, as dores acompanhariam para sempre. No Museu de El Greco, em Toledo, na Espanha, há outra obra que lembra de passagens da vida de São Francisco de Assis. Nesse quadro, percebe-se Léo ajoelhado. O Frei estava com o santo no momento dos estigmas. Francisco tentou esconder as feridas de todas as maneiras, até o final de vida. Essa basílica é de Santa Clara, em Assis. Amiga de Francisco desde jovem, Clara foi quem cuidou dele nos momentos mais complicados, quando as dores causadas também pelos estigmas se acentuaram. Na basílica, é possível ver a tumba de Santa Clara, vestes do amigo e uma cruz que foi um dos divisores de águas na vida de São Francisco de Assis. A igreja de São Damião, em Assis, estava precisando de reformas. Ao ter contato com o crucifixo, São Francisco teria recebido uma ordem de Cristo. Abre aspas. Francisco, vai e repara minha casa que está em ruínas. Fecha aspas. Pode ser interpretado de diferentes maneiras esse pedido. Pode ser uma reconstrução da própria igreja católica. Mas também pode ser interpretado, entre várias alternativas, como uma reconstrução daquele templo que estava em ruínas. E foi isso que São Francisco fez logo de cara. Não pensou duas vezes. Foi até a loja do pai. Hoje, onde tem uma igreja, chamada Igreja Nova, era onde os pais de São Francisco e, obviamente, o próprio santo, moravam. Aqui também era o lugar onde o pai de São Francisco, que era comerciante, vendia tecidos, conseguia montar o seu negócio. Pietro Bernadone era um comerciante rico, com negócios até na França. Francisco, seu filho, veio aqui, pegou os tecidos e vendeu abaixo do preço. Todo o dinheiro foi dado ao padre. Era para as obras da Igreja de São Damião. Achando que Francisco tinha enlouquecido, o pai acorrentou o rapaz no porão de casa. Com pena, a mãe soltou. O refúgio do santo foi a Igreja de São Damião. Essa pintura do italiano de Otto representa o instante que Pietro, o pai, vai ao encontro de Francisco, o filho, pedindo uma compensação pelo tecido que foi vendido abaixo do preço. São Francisco de Assis tirou a roupa do corpo como uma demonstração que não queria nada. Era um caminho sem volta. Bem diferente do Francisco festeiro e brigador que a cidade se acostumou a ver. Depois de uma longa subida, mas uma longa subida mesmo, por isso traga sapatos, tênis confortáveis, nós chegamos à Igreja de São Rufino. Aqui foram batizados tanto Santa Clara como São Francisco. São Francisco cresceu indo para festas. Gostava de beber. Quando o jovem, pegou em espadas para matar opositores. Em 1202, alistou-se para uma guerra entre Assis e Perúdia, uma cidadezinha bem perto. Foi capturado e preso. Sofreu na cadeia a saúde. Já fragilizada, teve baques ainda maiores. O pai conseguiu soltá-lo. Em uma segunda guerra, em 1205, não completou o caminho. Desistiu porque teve uma visão. Era um chamado para que voltasse a Assis. A revelação aconteceria normalmente. Em seu tempo preciso, ouvir a voz de Cristo ao olhar esse crucifixo foi um dos sinais do que ele deveria seguir. Roma era o centro do mundo. Conhecido pelas perseguições aos hereges e o uso da força para a manutenção do poder, Inocêncio III era o Papa. Se quisesse ter uma ordem, Francisco precisava de autorização papal. Difícil, mas não impossível. O primeiro encontro com Inocêncio III foi terrível, péssimo. E um dos motivos está nesse quadro. Eram as regras para fazer parte da ordem. Regras rígidas. Regras que levavam para o estilo de vida de Jesus Cristo. Papa Inocêncio III achou incabível. Pediu que Francisco fosse pregar aos porcos. E foi isso que o santo fez. Fez e voltou sujo de lama para encontrar novamente Inocêncio III. O Papa não teve alternativas. Regras reconheceu e autorizou. Inocêncio III disse que sonhou com Francisco sendo um pilar importante para o futuro da igreja. O mais bacana de ir caminhando aqui por Assis é você entrar nessas ruelas. Andar. Andar como São Francisco fazia. O santo caminhava para pregar o que não era comum na época. Com uma forte veia educacional, Francisco chegou a criar presépios para facilitar o entendimento da Bíblia. Era um jeito simples e que funcionava com os mais diferentes públicos. São Francisco, nessas ruas de Assis, atraiu multidões. São Francisco tentou apaziguar guerras. Foi à Quinta Cruzada no Egito. Fato até hoje tratado como inacreditável. Tentou estabelecer a paz entre os envolvidos. Essa obra mostra o momento que ele encontra o sultão. Não conseguiu acabar, é verdade, com as tensões. Mas, pelo menos, possibilitou o diálogo. Abriu o caminho para o diálogo. São Francisco se dedicou a cuidar dos leprosos, dos menos favorecidos, dos pobres. Num momento onde eles não eram vistos. A relação do santo com os animais é famosa. Amante e amado pelos bichos não deixava de pregar para eles também. Em diversas obras há essa comunhão. Santa Clara, amiga e cuidadora, em especial nos últimos momentos de vida, entrou na Ordem em 1212. Ficou ao lado de Francisco até os últimos segundos. A grande igreja de Santa Maria dos Anjos foi construída para proteger a pequena Porciúncula, que ainda conserva as pedras de tantos séculos. A Porciúncula é um dos lugares favoritos de São Francisco. Já entendendo que iria morrer, pediu que fosse levado para esse espaço. Durante o pôr do sol, no dia 3 de outubro de 1226, ele faleceu. Logo, um grupo se juntou para velar e presenciar a existência dos estígnios. Dois anos após, Francisco estava canonizado e uma grande basílica seria construída. Esse daqui é o pátio principal que possibilita a entrada pela frente da igreja de São Francisco de Assis. Lá dentro da igreja, você tem a possibilidade de encontrar a tumba e também encontrar trajes pessoais e objetos importantes na história do santo. Durante séculos, o túmulo de São Francisco de Assis ficou em um lugar desconhecido. Sabiam que estava na basílica, mas enterrado aonde não sei. Só foram descobrir o lugar exato no século XIX, muito, mas muito tempo depois da canonização. As versões do motivo disso ter acontecido são variadas. Elas atravessam o medo de um ataque ao corpo de São Francisco de Assis, do sequestro do corpo e até para reservar um lugar em paz para o santo. Há igrejas e paróquias de São Francisco de Assis espalhadas por diversos lugares do mundo. Essa daqui é no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, eu estou trazendo aqui a Lulu e também a Milu para tomarem uma bênção. Hoje é dia 4 de outubro de 2020, dia que também se lembra a obra do protetor dos animais e do patrono do meu ambiente. Se você gostou desse vídeo... Calma, Lulu. Essa daqui é a Milu, na verdade. Essa daqui é a Lulu. Calma, Milu, você já vai descer. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilha. Tá bom? Até a próxima. Agora sim, vamos lá. Eita! Tchau, tchau.